Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Quero falar um pouco sobre pinagens. Vejo que tem muita gente com dúvida sobre pinagens. Vamos lá pessoal. As pinagens aqui são algumas pinagens de placa mãe. De computador, aquelas placas mais antigas. O que acontece pessoal? Tem muita gente que pensa que as pinagens são de ouro. Não é. Elas são banhadas a ouro pessoal. Ok? São banhadas. Aqui pessoal, vocês podem colocar direto no ácido nítrico. Certo pessoal? Eu uso o ácido nítrico 53%. Ok pessoal? Trabalho com eles já faz um bom tempo. Com 53%. Mas se vocês quiserem comprar um de porcentagem maior, pode ser também pessoal. Aqui pessoal. Esses matérias aqui de placa mãe. IPC. Eu tirei as pinagens de tundi com alicate de bico. Certo pessoal? Fazendo esse processo. Eu economizo mais no ácido nítrico. Na hora que eu for dar iniciativa no processo. Ok pessoal? Vamos pesar aqui. Para ver quantos gramas está dando. Deixa eu ligar a balança. Vamos tirar o desconto do copo na tara. 107 gramas pessoal. De pinagens. Ok pessoal? Aqui tem umas pinagens. Essas aqui pessoal. Do jeito que ela está aqui. Eu posso colocar no beca de vidro. Direto no ácido nítrico. Essas aqui. Não tem problema. Ok pessoal? Tem aqui pinagens de celular. Aqui são do zilote. De celular. Da entrada do chip. Do jeito que está aqui também. Posso colocar direto no ácido nítrico. Vai corroer todos os metais. E as folhas de ouro. Vamos boiar pessoal. Depois do processo. Que para a reação do ácido nítrico. Vai coar. As folhas de ouro. E colocar na água regia. Ok pessoal? Para quem tem dúvida. Ainda sobre a água regia. É uma mistura do ácido clorídico. Com o ácido nítrico. Ok pessoal? Três partes de ácido clorídico. Para uma parte. De ácido nítrico. Aqui. Estão bem douradinhas. São de placa mãe. Antiga. Essas daqui também. De placa mãe. Antiga. De computador. Qualquer dúvida pessoal. Fiquem à vontade. Podem deixar na descrição do vídeo. Ok pessoal? Muita gente. Ainda tem dúvida. Sobre. O processo do ácido nítrico. E do clorídico. Que é a água regia. A mistura dos dois ácidos. Ok pessoal? Lembrando. São três partes. De ácido nítrico. São. Perdão pessoal. São uma parte. De ácido nítrico. Para três partes. De ácido clorídico. Ok pessoal? Qualquer dúvida pessoal. Podem deixar. Na descrição do vídeo. Ok pessoal? Fiquem à vontade. Estou aqui. Para tirar dúvida. De muita gente. Ok pessoal? Dúvidas. Podem deixar nos comentários. Ok? Um abraço para todos. E até a próxima. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Um abraço para todos.